Como vocês escolhem a concentração do polidocanol e o que vocês usam de critério? Mas de forma geral, qual é a opção da escolha da concentração? Você segue os consensos europeus, os consensos americanos, você usa... Veja, no começo eu tinha concentrações de 1%, 2% e 3%, né? A gente tinha... Depois a gente aboliu a de 2%, porque a gente viu que a 1% e a 3% você resolve a maioria dos casos. E aí, o que você falou... Eu vou chegar lá. O que você falou, os consensos não dizem para tratar varizes tão grandes. E hoje o que mais a gente usa é 3%, porque já chegam varizes de grande calibre. Então, o que diz os consensos? Safenas menores ou igual a 4 milímetros ou 1%, de 5 a 8, 2%, maior ou igual a 9, 3%. É claro que isso não contempla as recidivas, não contempla as tromboflebites, não contempla as varizes próximas de lipodermatofibrose, esclerose, nocaríze celulite. Então, é o batidão. Nas recidivas e principalmente nos pacientes com insuência venosa, você acaba dando mais atenção com o polidocanal de altas concentrações a 3%, porque a veia é rígida, né? A veia não faz aquele espasmo legal. Então, você tem que... você precisa de líquidos mais potentes. A parva, como ela não chega a calibres tão grandes, geralmente com a espuma a 1% você trata a maioria das parvas. Mas você usa na parva o mesmo esquema da magna, de acordo com o calibre. Até 4, 1, 5 a 8, 2, maior ou igual a 9, 3. E nas tronculares também. E as perfurantes, aqui a gente tem perfurantes de 10 milímetros, 12 milímetros. A gente sabe que as perfurantes... Quando você começa uma peça, você vê muita perfurante de reentrada. Você vê mais perfurante de reentrada do que insuficiente. E as que são maiores que 3,5, 4 milímetros, né, Godoy? Elas geralmente são insuficientes. E aí você tenta usar a menor concentração possível, a 1%. Se é uma perfurante com pele sã, pele boa, às vezes você usa 0,5%. Então, eu vi de regra isso. Então, se você tiver a 1,3%, a dica que eu dou é... O menos é mais, sempre. Tá na dúvida, eu uso a menor concentração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.